Vem aqui, cara! Você faz a mãozinha até de criança! Ai, gente, vamos pro bebê! Ah, eu sou muito experiente! Eu sou adulta! Eu sou muito experiente, me ajuda aqui, caralho! Não tá natural, eu não tô sentindo natural, cara! Calma, eu vou pegar o celular! Você! Eu tô vendo? Não, você vem aqui também, que o hall é seu! Eu vou dar bananeiro! O hall não é seu, mãe, você tem que vir, porque as coisas mais ridículas acontecem no seu hall! Vem aqui! Essa mãozinha não tava tão parecida, assim! É, eu estou vendo! É, é! É melhor que qualquer coisa, né? Eu vou testar no meu, gente! Somente, gente, esse é o S2 pra gente atrás! A mãozinha é diferente! Olha, criança! Olha só! A mãozinha é diferente! A mãozinha é diferente! A mãozinha é diferente! A mãozinha é diferente! Ah, eu cortei! Olha isso, olha o joelhinho! Olha, ele tá doendo! Eu acho que é meu joelhinho! Qual a diferença? A mãozinha é diferente! A mãozinha é diferente! Olha! Olha o joelhinho! Olha o joelhinho! Olha o joelhinho! Olha isso! Ele tá escuro pra cima! Não ficou natural! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Vai lá! Olha, não tá bom, mas tá bom! O esporte dele valeu! Valeu! Não tá parecido, mas tá engraçado! Parece um retardeado que precisa comprar! É verdade! É isso que parei! É isso que parei! É isso que parei! Tá assim, minha sala! Parece um retardado! Caraca! Isso não... É isso que parei! Ei, tá lindo! Tá chique! Tá chique! Tá lindo! Lindíssimo! Ó, todo mundo já sabe o que dá! Olha! É!